Chagas, o boletim epidemiológico emitido nesta manhã informa que Sorriso contabiliza 5.933 casos confirmados do novo coronavírus, 81 a mais que o registrado ontem. Deste número total de confirmados, 5.180 se curaram. O número de casos confirmados menos o total de curados e de óbitos resulta hoje em 664 pessoas com o vírus ativo. Sorriso possui 27 sorrisenses internados. Diminuiu 1 na UTI, resultando em 13 internados e 2 a menos na enfermaria, resultando em 14 internados na enfermaria no dia de hoje. O município possui 20 profissionais na Secretaria de Saúde afastados devido à doença. Na sexta eram apenas 13. O número de suspeitos caiu e hoje são 208 pessoas aguardando o resultado dos exames que vem de Chinope e Cuiabá. O número de descartados subiu com a chegada de novos exames e hoje temos 4.914 casos. O número de pacientes com sintomas que recebem acompanhamento dos profissionais da Secretaria de Saúde em casa atualmente são 889 pessoas. O número de óbitos permanece em 89 mortes confirmadas e 2 sob suspeitas de Covid-19 que estão em investigação. Quanto aos atendimentos, foram 117 pessoas que buscaram atendimento aqui no Hospital de Campanha no sábado e no domingo foram 70 pessoas, Chagas. Com imagens de Marcos Rafael e reportagem de Ronaldo Gachira, retornamos aos estúdios do Balanço Geral. Com imagens de Marcos Rafael, retornamos aos estúdios do Balanço Geral.